Primeiro-ministro Tauru Matanruak, Lori Governo Nianarang, o desculpa da família Matebian Francisca Gama, que se derrubar o cemitério COVID-19 Metinaru, que é considerado o processo de derrubar digno. Mas que não é o chefe de governo Nemos, que é uma forma de compreensão da família sireniana, a cuidar do saúde e da ida que não é a Asliu, e que é o COVID-19, que é o problema global. O problema é que é ultrapassar. Então, nós aproveitamos nesse primeiro-ministro, no nosso chefe da sala de situação, ele não era iraninha, os desculpas da família sireniana, ele não era o que era, que era o que era o que era um dia, que era a dignidade, os desculpas da cidade. Mas mais bem, nós temos a compreensão sireniana, para que tal, e tal, é uma baraca, não é a saúde, em primeiro lugar. Matebem, Francisca Gamma, a Koto, e em terceiro, morris, e no município de Baucau, posto administrativo Laga, Suco, e Salare. Ele não era antes de sofrer uma complicação, e no Icusmai, a equipa saúdi, que identificava o infectado com o COVID-19. Matebem, o que ele não era, e no OAN, em rua. Francisca Nudar é o primeiro que se considera matar o Covid-19 no equipamento Saudi Halot e o cemitério Covid-19 Metinaru e a terceira Louronem foi na Laisném. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, de Emen.